Olá, meninas, boa noite, sejam bem-vindas à live, agora a live é a Supermulheres, tá? Continua no mesmo horário, 18h08, mas agora essa live tem Supermulheres. Essa é uma live onde eu entrevisto mulheres que superam o câncer de mão, né? Agora eu tô numa série onde eu tô entrevistando alunas que fazem parte do meu curso e da minha mentoria e eu tô conhecendo aqui a história delas, tirando algumas dúvidas, conhecendo um pouquinho da história delas e tô convidando vocês pra compartilhar esse momento conosco. Meu nome é Douglas Gomes, eu sou médico mastologista, especialidade que cuida das mulheres com câncer de mão. E seja bem-vinda, vá colocando aí de onde que você está me assistindo. Já temos aqui várias meninas já nos assistindo de vários lugares aqui, vá colocando. Várias conhecidas como a Beth, a Isa Mil, né, Maria Aparecida, boa noite a todas vocês. Eu vou começar já entrevistando aqui a nossa convidada, meninas, porque a conversa eu acho que vai render hoje, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história e também, principalmente, contextualizar, tentando tirar dúvidas de vocês através da história dessa super mulher. Então, eu vou chamar aqui a Nisse, a Cláudia Nisse, na verdade, mas ela gosta de ser chamada de Nisse, tanto que ela já colocou ali no nomezinho dela a Nisse. Boa noite, Nisse. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo. E você? De onde que você fala, Nisse? Muito boa noite às meninas, né, que estão nos assistindo também. Alguns rapazes, né, às vezes maridos gostam de acompanhar. Então, muito boa noite. Eu falo de Belo Horizonte, sou de Minas Gerais, moro em Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, moro desde então em Belo Horizonte. Ah, saudade, Minas. Eu acho que eu já te contei, né, mas assim... Já. Eu sempre gosto de falar que eu fiz a minha formação em mastologia aí em Minas Gerais, né? Então, eu sou muito grato a essa cidade. Eu comecei... Eu fui pra aí em 2006, Nisse. Eu fui ali pra maternidade Odete Valadares. Ah, sim. Na época tinha um serviço muito grande de mastologia lá. Talvez o maior movimento aí de Minas era lá na Odete Valadares. Depois eu fui pro Hospital das Clínicas em 2007, 2008. Daí eu fiz também mestrado ali na Faculdade de Medicina da FMG. Então, eu fiquei indo aí a Minas. Eu saí daí em 2009, mas eu fiquei indo aí até 2014, quando eu terminei meu doutorado. Então, conheço muito bem aí essa cidade maravilhosa. Mas e minha esposa, se ela pudesse escolher um lugar pra voltar, assim, pra morar, assim, seria Belo Horizonte. Não sei se ela tá me escutando, mas ela vai concordar. Então, muitas... É um lugar muito bom. Boas recordações aí da sua cidade, viu? Ah, que bom. E me conta, assim, Nisse, você... Como é que você tem filhos? Como é que é a sua família? Como é que é o seu dia a dia aí nessa cidade? Então, eu sou casada. Casei em 1985. E tive quatro filhos. Dois rapazes e duas moças. Né? Os meus dois rapazes, eles já são casados. Eles não moram mais comigo. Tem um que mora na cidade de Santa Luzia, que é bem pertinho aqui, né? De Belo Horizonte, é a região metropolitana. E o outro mora no Pará, que é o mais velho. Ele mora no Pará. Ele tem duas filhas, né? A Clarice e a Joana, né? Que são os amores da minha vida, minhas netinhas queridas. E o Samuel... É o Felipe, né? O Roberto Felipe, esse mais velho. O Samuel é o mais novo dos rapazes, o que mora aqui em Santa Luzia. Ele tem quatro filhos. Olha só, tem vários netinhos. Tem uma menina e três meninos. Então, eu tenho seis netinhos. Né? E assim, são os amores da minha vida também, né? A Rebeca, o Samuel e o Lourenço e o Antônio. São as coisas mais lindas que Deus me deu. São os meus netinhos. E as minhas duas filhas que moram comigo ainda. Elas estudam, né? E ainda estão comigo, né? São solteiras. Que é a Ana Carolina e a Mayara. Que são as minhas grandes companheiras, minhas amigas aqui em casa, né? E o meu esposo, que também é o meu companheiro, que me ajudou muito. Sempre me deu muita força, né? Na questão do câncer de mama. Eu sou uma pessoa que... Eu sou recidiva, né? Eu tive o câncer de mama em 2012. E ele recidivou no ano passado. Em 2020, eu sempre tive muito apoio da minha família. Aham. Tá bom. Deixa eu até mostrar uma foto da família antes que eu esqueça, né? Porque a gente gosta sempre de mostrar a família da gente, né? Eu também sou todo bobo com meus filhos, né? Mas olha só. Isso aqui, então, é uma foto lá no início da história, né? Sim, foi em 2012. Também, maiores, mas isso foi alguns anos atrás, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos começar... Opa, desculpa. Aqui. Vamos começar lá na sua história da primeira vez. Sim. Como é que você percebeu o seu câncer de mama, assim? Você percebeu ou foi fazer exame de rotina? Como é que foi, assim, que você descobriu? Foi uma história muito, assim, inusitada, porque eu falo que foi uma coisa de Deus, né? Eu ter descoberto esse câncer de mama, porque a minha família, ela sempre foi uma família cardíaca, né? De problemas cardíacos, eu perdi a minha mãe, o meu pai, né? A minha mãe... Meu pai faleceu com 64 anos de impacto fulminante. A minha mãe faleceu com 62 anos também. Ela infartou. Ela foi fazer uma cirurgia de pontiçapene e ela infartou na hora da cirurgia e ela não deu conta. E aí veio eu faleci. E, então, a minha família, nós, né? Os filhos, eu tenho duas irmãs e cinco irmãos. Nós sempre estamos fazendo exames do coração, prestando atenção, né? Nessa situação da cardíaca, né? Fazendo sempre os exames regularmente. E eu sempre fazia os meus exames, me cuidava, eu sempre me cuidei. Eu sempre tive uma vida, né? Tentei levar uma vida saudável, fazendo atividade física, cuidando o coração e uma alimentação saudável também. E, então, eu fazia os exames em janeiro, do coração. E sempre fazia, também, mamografia, né? E tração da mão, porque eu tive, desde 25 anos, eu tinha cisto mamário. Eu tive um nódulo benigno na mama, na mama esquerda mesmo, né? Que eu tive o câncer de mama. E, inclusive, o senhor falou do Odete Valadares, né? Que era referência em tratamentos do câncer de mama. Tinha uma equipe lá, né? Que só cuidava das mulheres com esse tipo de problema na mama. E, quando eu tive o primeiro cisto mamário e o nódulo, eu fui lá. Eu fui atendida lá, nesse hospital. E, então, desde então, eu comecei a fazer os exames, né? Regularmente. E eu fazia, em setembro, mamografia, operação da mama. E, em janeiro, eu fazia os exames do coração. E me organizava, assim. Então, no mês de setembro de 2011, eu tinha feito a mamografia. E estava tudo bem, né? Deu aquele behind 1, tudo tranquilo. Quando foi em janeiro que eu comecei a fazer os exames do coração, eu fazia aqueles primeiros exames. Electrocardiograma, o teste ergométrico. Sempre dava, assim, tudo normal, né? Só que aconteceu um problema no meu teste ergométrico. Deu uma alteraçãozinha, tipo de... Estava escrito, assim, sugestivo de isquemia. E a minha irmã, essa minha irmã, né? Que... Minha irmã mais nova, que sempre me acompanhava nos exames. Ela achou estranho, né? E o meu pai tinha isquemia. Né? Ele morreu, igual eu te falei. Ele infartou e ele tinha esse problema. Então, a gente ficou bem preocupada. Eu cheguei no cardiologista e ele falou, olha, eu não acho que você tem algum problema nesse sentido. Mas já que deu essa alteraçãozinha, vamos fazer um eco, né? Um ecocardiograma, um ultrassom do coração. Pra gente investigar mais. Aí ele pediu a cintilografia e pediu esse eco. Quando eu fui fazer o eco, o médico passa... É igual um ultrassom, né? Pra quem não sabe como é, vou explicar. Eles passam aquele gelzinho e vai passando a maquininha pra ver o coração. Quando ele... O médico passava a maquininha, assim, na minha mão esquerda, né? Na parte há três horas, né? Que os médicos falam. Há três horas, assim, da mão. Parecia que uma coisa me espetava, sabe? Quando tem uma pedra no sapato que a gente pisa e... Né? Uma comparação, assim. Que a gente pisa e a pedra incomoda? Me incomodava. Aí eu falava pra ele... Tá doendo, tem uma coisinha incomodando. Parece que tem uma pedra. Aí ele falou... Mas esse exame não dói? Não sei por que você tá sentindo incômodo. Eu falei pra ele... Tem uma pedrinha aqui. Uma coisinha assim. Ele viu e realmente ele conseguiu apalpar. E eu pedi pra ele. Falei... Pode apalpar, pode olhar. Porque tem alguma coisa que tá me machucando. Aí ele terminou o exame e falou... Olha, eu acho que você deve procurar o seu ginecologista. O seu mastologista, né? Se tiver um pra olhar. Essa questão aí. Pra investigar do que tá acontecendo. Pode não ser nada, mas também pode ser alguma coisa. Quando eu fui, o médico me examinou. Ele constatou que realmente tinha um nódulo. E me pediu o exame. E o exame constatou o carcinoma. Já constatou o câncer de mama. E você lembra, gente, assim, as características desse câncer, assim, que apareceu? Que tamanho que ele tinha? Como que era o tipo? Eu lembro. Era um carcinoma invasivo. Aí tinha... É, parece que tinha alguma coisa de in situ, né? E aí eu não sei se tinha um nódulo carcinoma invasivo e tinha um outro que era in situ. Eu não sei explicar bem isso. É até uma dúvida que eu quero tirar com o senhor. Porque, na época, quando acontece, a gente não quer perguntar nada pro médico, às vezes. A gente fica sem chama. A gente fica completamente transtornado. E eu fiquei, assim, fiquei muito, assim, sem saber o que que ia ser de mim, né, agora. Porque quando fala, assim, o câncer, tá? O câncer, assim, é uma palavra muito pesada. Então, assim, em 2012 ainda tinha muita, né, era muito pesado mesmo de se ouvir isso. Até hoje eu acho que, porque as pessoas sempre acham que elas vão ficar curadas nunca, que não vai ter jeito mais, que é uma sentença de morte. Depois de toda essa experiência minha, eu vi que não é nada disso, né? Não tem tratamento e a gente tem que manter a calma e procurar saber direitinho como funciona isso. Então, assim, ele media um centímetro e meio e não tinha linfonodo comprometido, né? E o médico, e ele era, o médico fez a cirurgia de quadrantectomia, né? Aí me explicou que ia fazer a cirurgia, que o módulo era pequeno, que ele ia investigar, né, fazer a... Eu fiz aquela linfocintilografia, né? Aí, antes, né, da cirurgia, um dia antes, pra ver, fazer a marcação, ver se tinha um linfonodo, né, onde estava, se... E aí, na hora, ele me explicou tudo. Que na hora da cirurgia, ele ia fazer aquele exame, né, com a equipe de patologia, pra ver se era positivo, né, o linfonodo, se precisava esvaziar a axila. Aí, deu negativo, ele só fez a quadrante, não esvazia a axila. E aí, mandou os exames pro laboratório, continuou dando negativo, né, graças a Deus, menos mal. E deu hormonal positivo, né, pra estrogênio, progesterona. E aí, eu creio que esse pelas características seja um luminalar, né? Não sei se o senhor concorda comigo. Ele não é estrogênio, né? Eu acho que foi um luminalar, né? Pelo tamanho, pelo... Sim, sim, sim. O Caí. Olha só, eu não falei nada. Ela já deu o diagnóstico e já deu o tipo... O Caí, eu aprendi isso tudo no curso, viu, meninas? Aprende tudo, analisar, tudo no curso. Ah, Anis. E daí, você precisou, na época, fazer quimioterapia? O que o médico te falou, assim, que... Como que foi essa consulta ali depois, assim, da cirurgia? Porque, né, era um tumor relativamente pequeno, tumor inicial, um centímetro e meio, axila clinicamente negativa, né? Você esperava fazer já mais tratamentos ou foi, assim... Como é que foi essa notícia de ter que fazer mais tratamentos pra você? Eu já esperava porque o mastologista já tinha me falado que provavelmente eu faria um tratamento e um acompanhamento durante cinco anos. E aí, ele falou, eu não sei, eu vou te encaminhar pro oncologista, eu não sei se ele vai optar por quimio, rádio ou hormonoterapia. Um desses você vai fazer. Aí, quando eu cheguei com o meu caso no oncologista, aí ele falou, eu vou fazer tudo. Aí, eu fiquei assustada, né? Você vai fazer tudo. Você vai fazer a quimio, você vai fazer a rádio, você vai fazer a hormonoterapia. E eu fiz seis sessões de quimioterapia, né? Que é a que chamam de vermelha. Fiz a radioterapia, 19 sessões de rádio. Após a quimioterapia, eu fiz as 19 sessões de rádio. Algumas pessoas comentam, né? Quando eu ia fazer a rádio, a gente ficava conversando, né? Encontrava com algumas pacientes e a gente ficava conversando. E algumas achavam que a quimio era tranquila e que a rádio era muito ruim. Eu achei a rádio mais ruim. Eu passei muito, muito mal na quimioterapia. De 2012, muito. E 2020 também eu senti muito mal, mas foi menos, né? Não sei se é porque eu já estava preparada, né? Já sabia como funcionava, não sei. E também eu já acompanhava o sucairo câncer de mão. Então, eu fui aprendendo muita coisa, como me cuidar. Então, foi mais tranquilo para mim. Mas eu achei muito pesada a quimioterapia em 2012. Eu não precisei, né? De ser hospitalizada. Minha imunidade, ela não baixou. Mas eu me cuidava muito. Mas eu tive muitos efeitos colaterais. Mas hoje eu aprendi que os efeitos colaterais, eles são normais. E eles, quanto mais efeitos colaterais a gente tem, é sinal que o medicamento está fazendo defeito, né? Então, hoje eu já fico muito tranquila em relação a isso. E foi assim. Depois disso, eu tomei o tamoxifeno com cinco anos. Aí, depois de cinco anos, eu falei com a minha oncologista, agora a senhora vai me dar alta. Porque antes ela me via de três em três meses. Depois ela começou a me ver de seis em seis meses. E ainda não tinha passado para um ano. Aí eu cheguei nela e falei, agora a senhora vai me dar alta. Ela falou, não. Eu vou te acompanhar até dez anos. Eu falei, ah, tá bom então. E eu continuei o acompanhamento com ela. Aí, quando deu três anos após, né? Foi oito. Depois de oito anos, né? Três anos após o uso do tamoxifeno, eu tive a recidiva, que foi ano passado, em junho de 2020, né? Tá bom. Calma um pouquinho, Nisse. Calma, calma um pouquinho. Não, tá. Eu falo demais. Vamos entender um pouquinho, até mostrar para as meninas. Às vezes, né? Elas têm algumas fotos dessa época e tudo mais que você mandou para mim. Agora, eu fiquei na dúvida. se essa foto aqui, Nisse, ela é de agora ou foi de antes? Essa foto é de 2020. Ah, é de 2020. Então, vamos voltar numa foto aqui. Peraí. Que é essa aqui. Depois que passou o tratamento, né? Sim, essa foto. Eu achei uma coisa interessante que você me falou, Nisse, é que você está ali com uma camiseta do outubro rosa, né? Até depois desse período, você me disse que começou a ficar engajada nessas campanhas, assim, e dar seu testemunho, e trabalhar nessa causa. Como é que foi isso, assim? Da onde que surgiu essa vontade de ajudar mais mulheres? Como é que foi essa trajetória, assim, para a gente entender esse meio tempo, né? Na verdade, eu sou professora, né? Eu já falei com o senhor, com as meninas, né? Do curso que eu sou professora, e quando eu estava, hoje eu estou aposentada, mas quando eu tive o câncer de mama em 2012, eu ainda estava trabalhando, e eu trabalhava com o ensino médio, a gente trabalhava com projetos, e a gente fazia as campanhas do outubro rosa. E a gente já trabalhava nisso, assim, eu já trabalhava nisso com os alunos, e eles até fizeram, teve uma outubro rosa que eles fizeram uma entrevista comigo, fizeram um trabalho comigo, né? Ah, então eu não sou a primeira a te entrevistar, então, Nisse? Não, não. E aí, desde então, eu sempre muito brilhosa, eu sempre usava rosa, né? Uma roupa rosa, um brinco rosa, um batom rosa, e as camisas, e fazia a campanha, né? Assim, dessa forma. E já trabalhava com os alunos, né? Na minha escola já fazia essa campanha, e era muito bacana. E a gente, eu intensifiquei mais depois disso, né? Porque, assim, muitas mulheres, elas têm medo de fazer os exames, e fala, sempre tem gente que fala, quem procura, acha, né? Eu até, a minha filha fez uma publicação, eu deixei ela fazer a publicação em 2020, em outubro, quando eu, né, estava em quimioterapia. Ela, acho que ela colocou até, foi essa foto aí, da minha camiseta. Ela falou, quem procura, acha, acha mesmo um bom prognóstico, né? Um diagnóstico precoce. Então, assim, não tenha medo de fazer os exames, não tenha medo de se cuidar, porque, às vezes, com esse medo, você pode estar, você pode ter um problema, e só descobrir esse problema depois que você já estiver com uma doença avançada, né? Que aí vai ser mais difícil de você vencer aquela doença. Então, eu acho que quanto mais... Desculpa te interromper, assim, mas mulheres que se engajam nessa causa, assim, depois, sabe? E isso vira duas coisas. Primeiro, eu acho que você ajuda as outras mulheres, isso que você está falando, né? E a outra coisa é a mulher se sente com um propósito. A mulher que teve o câncer, digamos assim, nossa, agora eu achei a minha missão. Aqui na minha cidade, tem Cascavel, tem Outubro Rosa em todo o país, né? Em alguns lugares mais fortes, assim, as iniciativas, a outras mesmo. Mas aqui em Cascavel, no Paraná, que é a minha cidade, tem um grupo muito forte de mulheres, que é uma associação, elas fizeram um estatuto, elas fazem as campanhas, assim, não é as empresas, as ONGs que vêm procurar elas, elas que procuram, elas que incentivam. Eu já até ajudei várias palestras, assim, para dar para elas. Então, eu vejo o empenho delas, assim, sabe? É uma coisa, assim, que é uma doação do tempo, doação, né? Até de dinheiro, de muitas vezes elas fazem arrecadação, fazem campanhas para poder pegar recursos para poder aplicar na divulgação das mulheres. Isso deve ter outras, até se tem na sua cidade, vamos conversar com as meninas aqui no chat. Você está conseguindo ver aí no chat, né? Tem do ladinho aqui. Se você aí na sua cidade tem uma associação tipo essa de Outubro Rosa, ou se você participa de alguma dessas associações de combate ao câncer ou de ajuda a outras mulheres com câncer, vá colocando aí, bem em breve, a sua experiência para a gente ver, né? O quanto de mulheres são engajadas. Eu achei bem legal isso na sua história, Nisse. É importante. Sim, sim, sim. Então, isso é bem importante. E daí, agora, vamos voltar lá para o que você estava falando antes e eu acabei te interrompendo. Daí, você estava bem. Eu até tenho uma foto aqui. Talvez a gente gere polêmicas aqui para saber qual que é o melhor time e tudo mais. Mas você viveu depois sua vida normal. Voltou a trabalhar, voltou a fazer suas atividades, né? Sim. E voltou até aí no Mineirão, é isso? Sim. Sim, sim, é o clube Atlético Mineiro, que está aí em alta, né? Graças a Deus. Aí eu com meu esposo, né? Ele é atleticano e, assim, muito doente pelo Atlético. E eu desde... Meu pai era atleticano. Toda a minha família, né? A maioria são atleticanos. Então, aqui em casa, todo mundo é atleticano. E é isso. Eu, quando estava aí, não tinha um time favorito desse, não. Eu sempre me dava bem com os dois lados. Porque eu sou do Rio Grande do Sul e lá tem uma rivalidade também muito grande. Eu vi, assim, que às vezes você perdi o amigo, mas não perdi a trollagem. É o Inter e o Grêmio? O Inter e o Grêmio, é. Mas eu não vou dizer aqui que time que eu sou, porque meu time anda bem baixo lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo já sabe agora qual é o primeiro time. E daí você estava bem, trabalhando, indo no Atlético lá e tudo mais. E como é que você suspeitou que algo não estava certo novamente nisso? Sim. Foi por exame? Foi você que sentiu de novo alguma coisinha? Foi, assim, eu me aposentei, né? Eu me aposentei por tempo de serviço, né? E fui fazer outras atividades, né? Cuidar mais da minha família. E eu ainda não tinha feito, eu tinha muita vontade de fazer a reconstrução mamária, né? Fazer, colocar uma prótese. E eu estava com a cirurgia, eu fiz a cirurgia, né? De quadratectomia, então eu tinha só a metade do seio. Tinha o mamilo, né? Tudo bonitinho, mas só a metade do mamilo para o lado, só fiquei com a metade. Então eu tinha muita vontade de fazer a reconstrução. Eu até cheguei a consultar um cirurgião plástico e estava até fazendo os exames e depois eu tive um problema de saúde, eu tive um problema na vesícula e o médico resolveu, falou para mim, não, cuida da sua vesícula e depois nós vamos ver isso. Nesse tempinho que eu fiz a cirurgia da vesícula, eu tive um nódulo na vesícula também, não era, era uma pedra, né? Um cálculo, né? E o médico achou por bem retirar, né? Para não ter problema, era um cálculo grande. Ele achou por bem tirar para não ter problema de soltar fragmento, ele dá um problema maior. E aí eu adiei minha cirurgia da mama e fui tratar a vesícula e isso foi em março de 2020 que eu fiz a cirurgia. Quando foi no início de junho, eu percebi um nódulo, eu sempre fazia uns exames de toque, né? Fazia o exame da mama, na hora do banho, eu percebi um nódulo em cima da cicatriz da primeira cirurgia. E na mesma semana eu fui para a minha mastologista para fazer o exame. Ela me encaminhou para o exame de ultrassom e mamografia. Eu cheguei lá e essa médica do ultrassom, ela já me atendia há muito tempo. Ela falou comigo, olha, tem um nódulo mesmo, né? Ela viu na mamografia, viu no ultrassom e a médica vai te pedir uma biópsia para investigar. Aí eu já fiquei, né? Só de ver a expressão dela eu falei, já, doutora, você pode me falar porque a gente já tem uma certa intimidade, né? De médico para paciente, eu já estou vendo no seu olhar que a senhora não está gostando do que está vendo. Aí ela falou, olha, a gente tem que ver a biópsia, mas eu estou bem preocupada. Aí eu falei, você não pode pedir agora a biópsia porque eu estava dentro do hospital, né? Eu falei, senhora, tem tempo para fazer essa biópsia, tem horário, é ela mesmo que faz a biópsia. Aí ela falou, se você, eu tenho, se você esperar um pouquinho, enquanto você vai lá nas meninas pedir para providenciar o, né? Com o bem, eu liberar a biópsia, eu vou atendendo as outras pacientes e no final eu faço a biópsia para você. Aí no mesmo dia eu fiz a biópsia e já fico nervosa, aflita, já liguei com meus filhos, já falei, né? Porque ela escreveu lá, assim, né? Aí eu já entendi a de biarte nessa época. Já entendi, porque eu e minha irmã, a gente ficava investigando. Aí ela colocou biarte 4C. Aí eu falei, pronto, biarte 4C, né? Em 2012 foi biarte 5, que já era quase uma certeza, né? Eu falei, então, isso aqui, biarte 4C, é metade da certeza. Aí eu já fiquei, assim, sem chão, mas calma, tranquila. Eu sempre fui muito tranquila, sabe? E eu estava sozinha. Então eu fiz a biópsia e falei com ela, seja bem que está comigo. Ela falou, olha, não quero que você fique nervosa, né? Uma pessoa tranquila, mas é 50% de chance de você estar com outro câncer de mama. Aí quando veio o resultado, foi, eu já sabia, já estava assim, né? Foi só confirmar, eu já esperava. E aí veio o carcinoma invasor bem mais agressivo, né? Porque ele, em 2002, era grau 2, esse já era grau 3. Ele era maior, ele media 2 centímetros, ponto 1, né? E aí eu fiquei muito preocupada, muito preocupada. E eu cheguei na mastrologista, ela já estava com o meu resultado na mesa dela. E ela falou comigo, olha, é um bom prognóstico. Não é um prognóstico ruim. Fica tranquilo. Aí eu estou assim, não sei como que ela está falando que é um bom prognóstico, sendo que ela nem viu o ímã, estou aqui, hein, querida, né? Aí está, beleza. Você já estava entendida na época, né, Nisse? Estava, eu estava bem, mas tinha muita dúvida ainda, né? Tinha muita coisa que eu não entendi. E aí eu falei pra ela, aí ela já marcou a cirurgia e tal, e foi rapidinho, né? O convênio liberou. E eu fiz a cirurgia e ela mesma fez pra mim. Aí ela falou que teria que tirar a mama toda, né? Como eu já tinha feito a quadrante, não tinha como preservar. E ela não sabia ainda se ia preservar a minha, o meu mamilo, a auréola, a pele, né? Aí ela me explicou tudo da complicação que podia ter, né? Das intercorrências que podia ter, porque já era uma mama irradiada. Mas foi super tranquilo. Aí ela fez lá a pesquisa, né, do linfonólogo. E eu fiz a linfocintilografia no... É assim mesmo que fala, doutor? É linfocintilografia. Linfocintilografia, aham. Isso. Aí de manhã eu fiz esse exame, e aí o médico até falou comigo. Normalmente eles não falam nada, né? Que em 2012 o médico não falou nada pra mim. Ele falou, se o médico vai analisar. Ele se falou, eu nem perguntei. Ele falou comigo, não tem vazão linfática, não tem. Não tá na mão, assim. Não tem nada na mão, assim. Porque ele acha que eles aplicam líquido, né? Que dá pra ver. Que dá pra ver pela cor, parece. Se tem alguma coisa, algum indício de metástase, né? Parece. E aí ele falou que tava tranquilo. Ali eu já fiquei super tranquila. Porque desde o dia que eu sou do diagnóstico, a minha cabeça começou a doer. Doer a minha cabeça, não parava de doer. Até o dia da cirurgia, eu estava com dor de cabeça. Quando ele falou isso pra mim, eu já fiquei mais tranquila. Aí eu já fui direto pra cirurgia, né? Depois do exame, eu fiz a cirurgia. Na direta, eu já senti uma tranquilidade muito boa, né? Eu sempre tive muita fé e tinha muita gente já em oração por mim. E eu já senti, assim, aquele refrigério, aquele alívio, aquela bênção chegando, sabe? Pra eu ter uma cirurgia tranquila. E foi super tranquilo, sabe? E aí ele preservou a minha pele, preservou o mamilo, a auréola. E só tirou a mama mesmo, não precisou esvaziar a axila. E foi muito, muito tranquilo. A minha recuperação foi ótima. E aí eu fui pra quimioterapia. Novamente. É isso. Pera aí, Nissa. Você quer perguntar? É. Tá ficando só falando, falando. Ó, e essa fotinha, então, foi quando você foi pra primeira quimia, foi isso? Foi. Pra primeira quimia. Você tava meio abatidinha ali pelo seu olhar, era longe, assim. Quem tirou essa foto de você, Nissa? Foi a minha filha. Ela tava comigo, a minha filha mais velha. Ela sempre ficou me acompanhando nas quimioterapias, porque em 2012 a minha irmã me acompanhava. Minha irmã mais nova. Mas esse ano, em 2020, ela não mora mais em Minas, né? Ela mora no Bahia. E ela não pôde estar comigo devido à pandemia, né? E aí ela veio depois. Eu não estava em quimio ainda, mas ela veio depois ficar um tempo comigo, mas ela não me acompanhou nas quimios. A minha filha me acompanhou. Ela que tirou essa foto. E foi o dia da primeira quimioterapia. Aí eu tô aí com a piceirinha branca, com a piceirinha vermelha que são das alergias, né? Que eu sou cheia das alergias a medicamento. Então, tem que usar a piceirinha vermelha. E é isso, doutor. Aí eu fiz seis seções de quimioterapia novamente. Aí eu fiz a quimioterapia branca, né? Que é diferente da de 2012. Aí foi um medicamento diferente. Foi a ciclofosfamida com 2-texcel, né? Tá certo? Exatamente. 2-texcel. E assim, nossa. Os efeitos colaterais também são... Mas a gente aguenta, né? A gente dá conta. E assim, em 2012 eu já chegava em casa passando mal, enjoando. Dessa vez não, eu estava fazendo acompanhamento com o nutricionista e estava me cuidando melhor, né? E eu chegava em casa, eu ficava super bem, dava uns dois dias, assim. Aí eu começava a passar mal, enjoava um pouco e tal. Mas foi muito mais tranquilo, né? E aí depois fiz essas seções de quimioterapia. E logo já comecei a usar o anastrosol. Agora estou em uso do anastrosol, né? Que é a hormonoterapia. O cabelinho já está crescendo, né? Sim. Aí meu cabelo caiu todo, né? Novamente. E agora ele já está... Tem até uma foto que o senhor fez a chamada da live, né? Que eu estou caraquinha agora, de 2020. Ah, sim. Deixa eu mostrar essa aqui. Agora ele já está bem... Isso. Antes e depois. Ficou bem, bem caraquinha mesmo, hein? Foi tudo, cara. Tudo eu rastei. Aí eu... Em 2012 eu usava muito lenços. Usava muita peruca, né? E... Porque as pessoas ficam muito assustadas às vezes, sabe? E eu fico muito preocupada com o que as pessoas pensam. Se eu vou chocar. Mas isso é uma bobagem. A minha filha até fala comigo. Mãe, você tem que pensar em você. Se você está bem. Né? Dessa forma. E... Aí eu usava lenços, peruca. E depois de 2012 eu doei os meus lenços. Doei a minha peruca. E aí quando foi em 2020 eu falei. Não vou comprar. Não vou comprar a peruca. Não vou comprar. Vou ficar careca mesmo. E assim, eu falo que uma das vantagens, né? Que a gente experimenta vários looks. A gente fica careca. A gente fica o cabelo bem curtinho. Mas assim, eu sempre gostei de fazer vários cortes de cabelo. Mas assim, eu sou uma pessoa que já experimentei de tudo. Né? Então é isso. E eu fiquei mais assim. Tirei muita foto. Né? Tenho muita foto sem cabelo. E não preocupava, assim. Eu preocupo assim. Porque as pessoas vão achar. Elas logo olham pra gente e falam. Nossa, essa pessoa tá doente. Tá com câncer. As pessoas sempre veem essa doença como uma coisa muito terrível. E olha e fala assim. Às vezes tem gente que quer me visitar e fala assim. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que eu vou falar pra ela. Eu não sei. Sabe? Mas assim, tem gente que tem muita dificuldade em lidar com certos problemas. Principalmente a doença. Pra quem tá assistindo isso. Ajuda essas pessoas que têm dificuldade em lidar com pessoas com câncer. O que elas podem fazer? Você se importa assim muito? Eu acho que é muito individual. De cada pessoa. A pessoa fala assim. Por exemplo, hoje eu tive tantas experiências na minha vida. De coisas, por exemplo. Dois cânceres de mama. Eu tive tantas experiências que me trouxeram dor, mas que passou. Eu aprendi muito com aquela tribulação com aquela tribulação com aquele momento trevoso e saí dali muito mais fortalecida. Então, hoje eu posso falar com qualquer pessoa que tá com dificuldade, qualquer pessoa que tá com problema. Eu posso dar uma palavra pra ela e falar pra ela. Uma palavra de bom ânimo. Então, assim, não tem porquê. Se você não sabe o que você vai falar. Você só simplesmente dá um abraço à pessoa. Ou fala com a pessoa que você sente muito. Ela tá passando aquilo que vai passar, né? Eu, assim, a minha sogra, eu também já perdi a minha sogra, uma pessoa muito querida, né? Minha. E ela falava assim. Ô, minha filha, tudo passa. As coisas boas passam. As coisas ruins passam. Tudo passa. Amanhã vai ser um novo dia. Então, é isso. Passa. Sabe? Então, se você não tiver nada que falar, você só vai falar, né? Alguns falam, ah, que ele, né? Não fala coisa que não deve. Ah, o Flamengo de Tata, ele se morreu. Ah, o Flamengo, sabe? História triste, tem que ter alguém pra contar, né? Mas, assim, se você não tem que falar, não fale. Só dá um abraço. Acho que essa aí é a principal dúvida, né? O Flamengo venceu. O Flamengo, né? O Flamengo conseguiu, né? Ele tá bem e tal, né? Então, eu acho que é isso. Sabe? Eu acho que não tem... Sempre tem uma palavra boa pra você falar. Então, também, se você não pode ser benção, né? Na vida das pessoas, você não vai ser maldição. Você sempre tem algo bom, porque nada é por acaso, doutor. Nada é por acaso. E a gente sempre tira o ensinamento das coisas boas, das coisas ruins, né? Das dificuldades. A gente sempre sai mais fortalecido, né? E é isso. E se eu queria falar alguma coisa, porque eu falo demais. Não, eu só queria que... Deixa eu ler alguns comentários de meninas que... Aquela hora que eu perguntei, Nisse, se elas faziam algum projeto social, né? A Josefa colocou aqui, ó, que durante o tratamento ela participou do projeto Pérola, em Niterói. Que ajudava mulheres em tratamento com câncer de mama. Ela fez seis meses de terapia que mudou a vida dela. Fez ensaio fotográfico pra autoestima. Todos os profissionais que trabalhavam no projeto eram voluntários. Era maravilhoso, mas infelizmente acabou. Infelizmente as coisas boas também passam, né, Josefa? Mas que bom que você aproveitou, né? A Arlete diz que em Curitiba tem a Associação Amigas da Mama, que ajuda muito, muito legal. A Fátima Medeiros, também colocando aqui, que ela cortou o cabelo antes de começar a cair e doou pra ONG, que faz perucas pra doar pra pacientes oncológicos. E ela mesmo ganhou uma peruca da associação. Então, não sei se você conhece a Priscila Nonato. Diz que aí em BH fazem campanha de doação de lenços pra doar pra mulheres com câncer. Faz, eu já doei. Eu já doei. A Priscila Nonato é a minha sobrinha. Um beijão pra ela. Eu já doei lenços pra essa associação. E é muito bacana, né? E sempre tem, né, a gente tem uma palavra, amiga, pra dar a uma pessoa, né? Que tá passando por essa situação, né? Mesmo os profissionais que trabalham nessa área, lá mesmo onde eu fiz a químio, eles são muito carinhosos, né? Da última químio, eles sempre dão um cartãozinho, um bilhetinho, dão... Aí a gente leva uma lembrancinha e dá, fala com eles também as nossas experiências e faz com que eles também fiquem, né? Porque eu não sei se o senhor deve passar por isso também. Às vezes fica um pouco abatido, né? Às vezes com um diagnóstico ou alguma coisa que não deu certo, né? Porque tá sujeito a ter um problema, fazer uma cirurgia, ter uma intercorrência e tal. E eles sempre relatavam que tinha esses problemas e eles ficavam também muito abatidos. A gente sempre tinha uma palavra carinhosa, assim, pra falar pra eles. É, boa lembrança, né? A gente fica assim, a gente tenta não transparecer, né? Mas tem dias que a gente sai bem, assim, principalmente... Quando eu tava em Belo Horizonte, quando eu tava na minha residência, né? Você... Não sei se você acompanhou algum hospital, mas assim, a gente tinha lá 40 atendimentos numa manhã e talvez 10 ou 12 dessas pacientes aí tinham diagnósticos. Às vezes, imagina, né? Eu dar 10 diagnósticos numa manhã de câncer, né? A gente vai tentando, vai esgotando as nossas forças psicológicas, digamos assim. Então, em situações como essa, é assim, eu... Às vezes, no dia, eu fico... É, agora não são 12, mas assim, às vezes eu já peguei dias aqui que eu com consultório e eu dei 5. Então, a gente fica meio abalado. Quando você bem falou, né? Recentemente, eu tive uma intercorrência bem séria, assim, numa cirurgia. E daí você fica, né? Se lamentando e por que que isso aconteceu e fica revisando e tudo mais. Mas assim, né? As intercorrências, como eu já falei numa live passada aí, infelizmente acontecem, né? Então, sim. Mas receber o carinho de uma paciente, receber, assim, palavras de ânimo também, nossa, fazem toda a diferença. Então, continue assim. E eu incentivo as meninas que estão nos assistindo a... Quando olharam que seu médico tá um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais, né? Às vezes, no dia... Nossa, esse médico nem conversou comigo. Mas, às vezes, ele que tava precisando de uma atenção naquele momento, né? Recentemente, tem uma paciente nesse que... Pegou o álcool. Eu tenho... Agora, com pandemia, a gente tá cheio de álcool aqui no consultório, né? Daí ela... Doutor, posso pegar seu álcool? Eu... Pode, né? Acho que encostou alguma coisa ali. Ela lavou a mão dela com álcool. Doutor, empresta aqui sua mão. Então, eu... Tá bom. Eu vou orar pelo senhor, tá? Tudo bem? Tô ótimo. Nossa, que... Sabe, assim... Dá uma alegria, assim, tão grande pra gente receber esse carinho que você tá certa aí. Mas, Nisse, no meio da internet toda, assim, no meio da... A gente não se encontrou em Belo Horizonte, né? A gente não se conhece daí. Mas, como é que você me achou, Nisse? Assim, o que que você tava procurando? Eu tenho curiosidade pra saber, assim, como é que você me achou nessa internet? Então, eu pensava o seguinte. Em 2012, né? Eu pensava assim... Bom, eu tive um cálcer de mama, né? Ele não tava retastado. Fiz o tratamento. Então, agora eu tô curada, eu tô bem. Então, vou seguir minha vida. E eu continuei a minha vida normal, assim, sempre me cuidando, me cuidando mais ainda, né? E aí, quando aconteceu, eu não imaginava. Quando aconteceu a recidiva, eu não imaginava. Eu ficava perguntando, assim, mas por que se eu não... Pra mim, a doença ficou ali adormecida e a doença voltou, né? Eu achava que só voltaria se eu tivesse uma metástase, né? E não era o meu caso. Aí, eu fiquei assim, sem chama. Aí, fui pesquisar como que funciona, o que que é. Porque quando aconteceu em 2012, eu... A gente pensa que sabe do assunto, mas a gente não sabe. A gente só sabe quando acontece com a gente. Que a gente vai pesquisar, que a gente vai entender, sabe? Então, assim, em qualquer assunto, doutor, se a pessoa falar assim... Ah, se fosse comigo, eu faria isso. Não. Às vezes, você não faria, né? Porque você só vai saber o que você vai fazer se acontecer com você. Eu sempre falo isso com as minhas filhas, né? Ah, o marido traiu, a esposa traiu o marido e tal. Aí, ela perdoa ele. Ah, se fosse comigo, eu não perdoaria. Não. Você só vai saber se você vai perdoar ou não se acontecer com você. Na hora que acontecer, você vai saber o que você vai fazer. Então, a gente nunca... A gente só vai saber, né? Igual o senhor. O senhor começou a se interessar pelo câncer, pela mastologia. O senhor contou direitinho que o senhor foi se especializar porque a sua mãe teve um problema, né? E aí, no final, o senhor achou que ela tinha um nódulo, né? Um câncer de imômena, depois acabou que não era, né? Mas ela teve um nódulo. E o senhor passou por aquele problema e se interessou pelo caso dela. E foi estudar mais, né? Sobre... Aí o senhor foi se especializar na mastologia, não foi isso? Isso mesmo. Então, assim... A gente só vai pesquisar e só vai saber o que a gente vai fazer quando acontece, né? Com a gente. E aí, eu fui pesquisar. Fui pesquisar o que era recidiva, por que que acontecia, por que que aconteceu comigo. Aí, eu fui ver a porcentagem de mulheres que estão sujeitas a ter uma recidiva, a porcentagem de mulheres que podem ficar curadas, né? E aí, eu achei, doutora Douglas, quando eu coloquei lá no YouTube recidiva do câncer de mama, eu achei isso. E aí, eu comecei a te seguir, assistir as lives e me interessar pelo curso. E me interessar pelos ensinamentos, que eu falava tudo muito claro, né? Explicava direitinho de uma forma que a gente entendia, né? E o senhor explica tudo de uma forma que a gente entende bem. Às vezes, faz umas metáforas, né? E umas coisas, assim, que a gente consegue pegar mais, entender mais. E aí, eu fui me interessando. Eu acho super bacana esse trabalho que o senhor faz, né? Uma benção esse trabalho. E eu acho que todas as mulheres deviam fazer esse curso e acompanhar, né? As aulas, e a gente aprende muito, muito. Hoje, eu tô bem. Eu, né? Tem muita coisa ainda aqui, eu não sei, mas... Eu sei tudo sobre o meu caso, né? E eu tô muito feliz com isso. Tô muito feliz com o curso, sabe? Foi assim que aconteceu. Eu vejo que você participa bastante lá das mentorias, né? Com a turma, sempre tá assistindo às aulas. Mas, ficou, fica alguma dúvida... Essa live também, assim, é como se fosse uma... Você foi professora, né? Tem as aulas de reforço, né, Anice? Sim. A gente fica com algumas dúvidas. Tem dúvida ainda a respeito de tudo que você leu, de que você estudou, assim, que você queira ainda perguntar pra mim? Então, doutor. Olha, eu acho muito interessante quando o senhor explica sobre, né, os vários tipos, né, de cacete de mama, quando o senhor tá ensinando e as meninas perguntam algumas coisas sobre o caso delas, e o senhor fala, você... O senhor fala de uma maneira geral, e o senhor fala, pergunte pro seu médico, sempre pergunte pra equipe que tá te acompanhando, né? Eu acho isso muito bacana. Mas, assim, a gente sempre, às vezes, não dá tanto, né, de perguntar, eu acho assim, cada caso é um caso, às vezes o caso de uma bate com o nosso, mas sempre tem algumas diferenças, né, que a gente quer saber. Então, é... A minha equipe é uma equipe muito boa e tal, mas é igual, né, muitas meninas já falaram, é muito corrido, né, você vai lá na consulta, aí você já vai pra medicação, ou às vezes não dá tempo, é muito paciente, né, de você ficar lá um tempão conversando, tirando todas as dúvidas. Então, aí que entra o doutor Douglas, que fica nos respondendo. Então, assim, a minha dúvida é a seguinte, eu já perguntei pra minha ongla, ela me explicou que eu tive um outro, uma outra doença, um outro tumor que tem as mesmas características do de 2012, né? E, assim, aí eu não sei se fica assim, se nunca, ela acha que é isso. Eu penso, assim, que nunca vai dar pra ela saber se é diferente, né, ou se a célula mutou lá, ela ficou adormecida e ela cresceu de novo, teve uma mutação e ela passou pra grau 3, né, e foi um tumor mais agressivo. Então, eu acho que a gente nunca vai saber, eu queria saber a sua opinião sobre isso. E sobre o HER2, né, que eu nunca sei se é o luminal B, porque agora a minha opinião é o que é o luminal B, né, por causa do tamanho, em 2012 era o A, agora é o B, mas não sei se é positivo ou negativo. Eu creio que seja negativo, porque eu não fiz outro tipo de tratamento, né, que é aquele tratamento junto com a químio, eu não sei. E eu não perguntei pra minha médica ainda, que a gente fica fazendo as perguntas, assim, a prestação. Sempre que eu lembro, eu não levo tudo à vontade, então, quando eu lembro, eu pergunto. Eu queria saber a sua opinião. Tá, jóia. Eu vou, no final das contas, eu vou chegar mesmo à conclusão que você, mas deixa eu te explicar o porquê disso, assim, Nisse. Quando a gente tem recidiva, né, a gente sempre fica preocupado se é o mesmo câncer que voltou, e isso a sua preocupação tem sentido, e a médica também deve ter se preocupado com isso. Porque o prognóstico, muitas vezes, de você ter um novo câncer, ele não é tão ruim quanto você ter a volta daquele, sabe? Então, isso na nossa cabeça muda um pouquinho. Sim. O que que fala a favor, muitas vezes, é de não ser o mesmo câncer, por exemplo. Ele ser em um lugar diferente, né? Ou seja, é um novo câncer de mama na mesma mama que já teve câncer, né? Ele ser em outro local, isso é um dos fatores. Ele ser de um tipo diferente, por exemplo, mas um tipo diferente, por exemplo, antes era um triplo negativo e agora é um luminal, sabe? Umas coisas bem diferentes. Porque se ele era luminal mais agressivo e volta, um triplo negativo, a gente ainda fica naquela. Será, né? Que nunca aconteceu essas mutações, mas essas mutações para melhor prognóstico, digamos assim, né? O que mais? Às vezes, um tumor na outra mama, ele não é uma recidiva, né? Ele é um outro tumor. Então, também a gente tem que pensar nisso. E nem sempre a recidiva acontece com metástase, que nem você está falando. E mesmo quando acontece, a gente tenta biopsiar essa metástase para ver se o mesmo tratamento se aplica a metástase. Então, essas são as características de tumores diferentes. De tumores parecidos, ou seja, daquele mesmo tumor de antes. Ah, e outra coisa, normalmente as recidivas verdadeiras, elas são mais precoces. 70% das recidivas do mesmo tumor de antes acontecem nos primeiros cinco anos. Então, pode acontecer mais tarde? Pode, mas é pouco provável. Então, o seu câncer ter dado ali 2012 a 2020, né? Oito anos de diferença, tem um tempo bom aí. Mas também, ele era um luminal A. Então, o tempo de multiplicação dele era mais tranquilinho, né? Mais lento, né? Isso. Outra coisa, que eu acho que pode ser um novo tumor. Você provavelmente fez os controles certinhos, né? E esse tumor apareceu de um ano para o outro. Provavelmente, né? Sim. Menos de um ano. Isso. Menos de um ano. Então, isso fala mais a favor de ser um novo tumor. Porque faltava um mês para mim, para o meu exame. Isso. E eu já tinha feito... Ah, eu fazia de seis em seis meses ultrassom. E fazia mamografia uma vez por ano. Então, faltava um mês para a próxima mamografia. Então, ele ter aparecido de repente, assim, combina com o grau três, né? Dele, que é um tumor que está se multiplicando mais rápido. E isso faz pensar também que seja um novo tumor. Agora, o que você me contou antes, né? Da gente estar aqui na live, é que ele foi no mesmo local da cicatriz anterior, né? Sim. Isso. Isso pode ser que seja o mesmo. Então, isso é uma característica de ser o mesmo tumor. O padrão era parecido. Era hormonal com hormonal, né? Apesar do grau ser um pouquinho diferente. Então, a gente, sinceramente, não vai saber mesmo nisso. Mas o tratamento foi feito, para seja qual for, né? O tratamento cirúrgico foi feito e o tratamento terápico foi feito. Então, é só uma questão de conceito. Mas o tratamento em si não mudaria tanto. Está picando um pouco a... Não estou te ouvindo. Oi. Agora sim? Agora sim. Deu uma picada, né? É, deu, acho que deu uma instabilidade aqui na internet. Sim. Sendo o mesmo nisso, eu estava falando. Ou seja, um novo tumor, um tumor novo, diferente daquele inicial. O tratamento em si é, no caso, seria o mesmo. Então, foi feito, não tem como fazer um novo quadrante, né? Então, foi feita uma mastectomia. Foi feito um novo linfonodo sentinela, porque a recidiva não foi na axila. Se a axila tivesse com sinais de doença, teria que ter feito o esvaziamento da axila. A radioterapia, ela não se faz de novo. Radioterapia no mesmo lugar, na maioria das vezes. Então, por isso que não fez rádio. A quimioterapia foi um pouco diferente. Da outra vez, você fez a vermelha. E quando se faz a vermelha, não se faz mais ela de novo depois. Então, por isso que você fez o docetaxel com cicatossamida. Então, conceitualmente, a gente até, sim, pode ter características de um ou de outro. Mas o tratamento em si e, mesmo assim, o prognóstico, eu acho que não muda não nisso, sabe? Então, consideraria um novo tumor. Então, quanto ao HER, que você me perguntou, né? Eu acho que você ficou com dúvida na segunda imunohistoquímica, né? Que deu uma cruz ou deu um, né? O HER, ele é classificado, assim, em três categorias. A categoria 1, que foi o do seu segundo tumor, a 2 e a 3. Quando é 1, a gente considera negativo. Não é. Então, o seu HER2, ele é negativo. Mas o seu tumor, ele é luminal B por causa do KI-67, aquele que foi de 60%, né? 60%, né? Isso. Então, o que coincide com o grau 3. Então, eles sempre andam juntos. Quanto maior o grau, maior o KI-67, que indica a proliferação das células, né? Então, ele é luminal B mesmo. Verdade. Isso. Aprende direitinho, viu? Isso, viu? O HER2, três cruzes, ele é considerado positivo. E quando o HER2, ele é duas cruzes, ou dois ali, ele é intermediário, daí tem que fazer um outro exame, que se chama FISH, que eu já expliquei em algumas lágrimas passadas aí. Sim. Para saber se ele é 1 ou se ele é 3, né? Então, é assim que a gente divide. Então, são dúvidas conceituais, assim. São bem tranquilas, assim. Então, eu estava certa no meu diagnóstico. Eu falei, é só um luminal B mesmo, agora. Verdade. Mas é muito bom, a gente sabe. E era isso. Era só isso que eu tinha dúvida, né? Da questão de identificar se é HER2 ou não, né? E eu assisti um filme, né? Muito bom, aquele filme do HER2, né? Do... Eu não sei se as meninas assistiram, né? Mais chance para viver, se eu não me engano. Mais chance para viver, muito bacana, né? Isso. E as dificuldades, né? Que esses anônimos encontram. Agora, eu tenho uma dúvida nisso. Desculpa, porque às vezes a gente fala o mesmo tempo. Sim, pode. Fazendo o curso que você fez, né? Você entrou na turma 3 do curso. Fez as aulas que a gente tem. Participou ali das 5 mentorias em grupo que a gente fez. Até eu vou... Ah, você não estava ontem, né? Eu vou postar a fotinho. Tem que tirar uma... Fazer uma outra para você aparecer. Mas, bom, você fez uma live. Sim. A gente tirou uma fotinho, todo mundo junto. Mas, assim, o que você acha que... Mas nós tiramos da primeira vez também. Ah, é. A gente tirou. Na primeira mentoria. O que você acha, assim, que mudou na sua vida? E no seu entendimento em relação ao câncer de mama, né? E como que você se sentia em relação a ele antes, digamos assim, e depois de ter feito o curso? Você... Que mudanças você percebeu em você, digamos assim, depois de ter feito? Ou que te ajudaram? Essas orientações todas que você recebeu. E isso dá para comparar o primeiro tratamento, por exemplo. É claro que não se compara, mas o modo como você enfrentou, né? O primeiro com o segundo tratamento. Tem um? Você pode falar, assim, que transformações que aconteceram com você? Olha, em 2012, eu fiquei, assim, com muito medo. Às vezes, eu não queria falar do assunto, não queria entender. Eu fiquei muito travada, eu pensava, eu não cheguei a essa conclusão. Na verdade, foram as minhas filhas que chegaram a essa conclusão para mim. Elas acham ainda, na verdade, que eu me cobro muito. Então, que eu pensava, assim, que eu tinha feito alguma coisa errada e alguma coisa estava errada no meu corpo porque eu fiz alguma coisa errada, entendeu? Assim, em relação a não me cuidar. Mas eu sempre me cuidei, sempre tentei levar uma vida saudável, né? Mas eu sou uma pessoa do tudo que é uma característica minha. Não sei se dá para perceber quando eu converso. Eu sou uma pessoa que sou muito tranquila para as coisas. Muita gente fala que eu sou devagar, muita gente, às vezes, fala que eu sou lerda, que eu sou... Mas isso aí é... Eu não absorvo isso, não, sabe? Porque eu descobri que eu sou uma mulher muito forte, muito corajosa. E eu descobri isso depois de passar todas essas dificuldades. Então, o meu jeito de ser é esse, esse jeito de conversar manso, de falar tranquilo, de querer, sabe, conversar baixo e falar com as pessoas baixinho e tentar entender o outro, sabe? Então, eu não fiquei assim, eu não queria uma mudança, mudar o meu comportamento. Eu queria continuar sendo aquela pessoa que pensava no outro, eu prefiro me prejudicar do que prejudicar o outro, sabe? E eu, depois que eu tive a recidiva, né? Eu fiquei mais forte, depois do curso, eu vendo o relato das meninas, eu ouvindo todas, né? Toda a equipe, né? A Ana, a Adriana, né? E o Rodrigo, né? Falando, é Rodrigo o onco, né? Doutor Rodrigo. E eu aprendi, assim, que eu aprendi a conhecer, né? O meu oponente pra poder estar lutando, né? E vencendo. Eu aprendi mais do que em 2012. E a conhecer a doença, aprender a conviver com o tratamento, amenizar o tratamento, né? Igual a humanoterapia, o que que combina, o que que não combina, o tipo de alimentação, né? Eu tô aprendendo muito mais agora. Eu tenho um acompanhamento com o nutricionista. Antes eu não tinha esse acompanhamento, né? Eu fazia, né? Preparava meus alimentos, fazia, tentava pesquisar. E fui mudando a minha rotina, mudando os meus hábitos por minha conta mesmo. E depois do curso, eu aprendi muito mais, né? A me cuidar mais ainda, a mudar mais os meus hábitos. não assim, por obrigação, ah, eu sou obrigada a fazer isso, senão eu vou ficar doente de novo. Não, é para eu ficar bem, para eu me sentir bem. Não é uma coisa forçada. Então, se você tiver que parar de fazer uma coisa assim, não é que você nunca vai comer um doce, igual a nutriana fala. Não é que você nunca vai poder fazer aquilo, comer um docinho, comer uma rabada, né? Que nem a nossa colega, que é um todo mundo. É, até a aventureira deu o que falar, né? Um pão de queijo, um torresmo, eu amo torresmo, eu como. Mas você não vai colocar aquilo na sua rotina, não vai ser uma coisa do dia a dia, né? Que você vai fazer no dia a dia. Então, eu mudei muita coisa, eu aprendi muita coisa com o curso. E aprendi também na questão, né? Espiritual, mental, né? Muita coisa, porque eu falo com as meninas, olha, essa questão de eu pensar mais em outro do que em mim é uma característica minha. E elas querem que eu mude, assim, que eu pense mais em mim, sabe? Que eu seja um pouco egoísta. Eu falei, eu posso até tentar, sabe? Até o tempo, agora é o tempo de eu me cuidar, agora é o tempo de eu descansar. Eu não posso abrir mão disso para, né, em prol do outro, eu posso até tentar, mas eu me sinto mal com aquilo, se eu for muito exagerada nesse comportamento, sabe? Porque é uma característica minha, sabe? Entender o outro, né? Igual a questão que eu estava te falando, da pessoa nem saber o que te falar, ou não te fazer uma visita, né? Ou não te ligar, perguntar como você está. É uma característica da pessoa. Às vezes ela não quer lidar com aquele problema, ela não quer, sabe? Ela não quer participar, ela não quer... Ela tem dificuldade. Igual tem uma coisa muito triste, né? Que eu ouvi do meu médico, do ginecologista, que me deu o diagnóstico, né? Antes do máster, porque eu fui nele primeiro, ele que pediu os exames, ele que descobriu que... que eu estava com câncer de mama em 2012, a biópsia foi para ele primeiro, e ele ligou na minha casa, pedindo para eu ir até lá, para a gente conversar. Quando eu cheguei lá, ele estava assim, desfigurado, sabe? Ele estava assim, para me dar o diagnóstico. Coitada, eu fiquei até com pena dele. A minha irmã, ela estava comigo, né? Ela falou assim, nossa, meu Deus, ele está desfigurado, porque ele também era o médico dela. E para me dar o diagnóstico, e assim, ele não sabia como me falar. E eu recebi a notícia assim, tranquilamente, né? Lógico, fiquei sem chão, mas eu tranquila, o que eu vou fazer agora? Eu vou enfrentar. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, como eu vou falar para os meus filhos que eu estou com essa doença? Como eu vou falar para o meu marido que eu estou com essa doença? Eu não pensei assim, como eles estão me sentindo, né? E agora, o que eu vou fazer? Como eu estou, né? Como eu vou fazer para ficar bem? Eu pensava só no outro. E esse médico, ele falou comigo que muitos esposos, né? Ou namoradas, eles não dão conta de quando a mulher recebe o diagnóstico, eles vão embora, eles deixam elas. Aí, meu marido achou isso assim, um absurdo, né? E as minhas filhas também acham um absurdo uma pessoa ter coragem de fazer isso e eu falo assim, gente, é normal, a pessoa não está dando conta, não deu conta, né? daquilo, a gente não pode condenar a pessoa que não deu conta de absorver aquilo. Então, assim, eu sempre estou pensando no que aconteceu com o outro, que ele não deu conta daquilo e tal, sabe? Antes, e isso é uma característica minha, isso eu não vou mudar, sabe? É meu. E a questão, né? Desse meu jeito de ser, eu, quando eu fui passando todos esses problemas que eu passei, né? Todas essas dificuldades, eu descobri que eu sou uma mulher muito, muito forte, sabe? As pessoas, elas comentam isso comigo e eu sei que eu sou assim hoje, uma pessoa forte, uma pessoa corajosa e esse é um legado que eu vou deixar para os meus filhos de uma pessoa forte, de uma pessoa corajosa e eles sempre vão levantar a cabeça quando tiver uma dificuldade, lembrar de mim e falar minha mãe é assim. O que a minha mãe faria? Ela faria isso. A minha mãe é forte, a minha mãe é corajosa, a minha mãe é uma vencedora, sabe? E é isso também que eu falo para todas as meninas que estão nos assistindo. Seja forte, corajosa, porque tudo vai passar, tudo passa. Né? E é isso, doutor. Você é o título da live, fala assim, eu sou uma super mulher. Eu sou uma super mulher. As pessoas, às vezes, elas falam assim, como você conseguiu vencer isso tudo? Como se eu tivesse um problema desse, nem da cama eu ia levantar. Eu ia ficar lá só esperando a hora de partir. Mas não é assim, gente. A gente, eu penso assim, olha, nem um fardo é pesado demais que a gente não possa carregar, né? Isso é bíblico, né? Eu sou uma pessoa que tenho muita fé e a Bíblia, para mim, é um manual de instrução, assim, para a vida, né? Que te ensina tudo, te mostra tudo. Então, é assim, nada, nada, nenhum problema, ele é pesado demais que você não possa vencer, que você não possa conseguir passar por ele, ser vencedor, e tirar dali um ensinamento para a sua vida, né? Uma coisa boa. Então, assim, é isso que eu penso, sabe? Tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter força sempre, né? E acreditar, né? Isso é muito importante. Amém, muito bem. Muito obrigado, Nisse, pela sua participação. De nada. Fiquei muito feliz por você compartilhar conosco a sua história, compartilhar, né, a sua história aí de superação. e esse é o lema, né, da nossa, da todas as lives, de tudo que eu falo, né? Você realmente aprendeu a focar na cura, né, Nisse? Eu acho que isso é, e se tornou essa super mulher. Então, você aí é o símbolo aí do que a gente tem tentado falar e aprendeu direitinho. Você está aprovada no curso, tá? Obrigada. Certificado para você. Vou formar. Aí tem algumas meninas a se interessar. Tá bom, meninas. Embaixo, na descrição do vídeo, tem um... Opa, me perdi aqui. Tem um link onde você pode... Não é o curso, tá? É se inscrever para a jornada superior do câncer de mama que eu vou falar, eu vou fazer daqui a duas semanas. E no finalzinho lá eu falo sobre o curso para quem quer, quem não quer também fica bem tranquila, né? Acho que o objetivo é trazer essa mensagem para vocês de superação, tá? Obrigado, Nisse. Então, a gente se vê aí durante os próximos encontros do curso que a gente vai fazer. Um abraço para a sua família, agradeço ao seu esposo por liberar você aí e fazer toda a logística. As meninas que eu vi que estavam aí ajudando você no computador, a entrar, né? Acho que a família é importante nessas horas todas e você já falou da importância da família também, mas a minha gratidão a eles também por proporcionar esse momento aqui conosco para a gente poder conversar. Uma boa noite a todas as meninas que estão nos assistindo. a gente teve aqui mais de 120 mulheres nos assistindo, fora as que vão assistir a gravação. Então, queria que você deixasse as suas palavras de despedida para elas, Nisse, e depois a gente já encerra. Então, doutor, eu quero dizer primeiro assim que eu estou sempre colocando o senhor nas minhas orações, né? E te agradeço muito por esse tempo porque o senhor se dedica às supermulheres, se dedica ao curso que não é fácil a sua jornada e assim, o senhor realmente é uma pessoa abençoada, uma benção de Deus na nossa vida e quero assim que Deus continue te abençoando, te cobrindo de bençãos, estendendo essa benção, essas bençãos até a sua família, né? E sempre te capacitando cada vez mais para que o senhor venha ajudar ainda mais essas mulheres, tá? Que Deus te abençoe muito. E para as meninas o que eu tenho a dizer é muito obrigado, né? Por estarem assistindo a live e que elas continuem firmes, focadas na cura, né? E que elas continuem tendo esperança e fé, né? E saber que tudo vai passar e que elas vão aprender muito com esse, né? Com esse problema que a gente tem vivido e vão tirar um ensinamento muito grande disso e poder passar para outras pessoas, né? O que elas viveram, o que elas venceram, né? E que Deus abençoe a cada uma e que elas saibam levar a vida, né? com tranquilidade e levar passar por esse problema com muita tranquilidade sabendo, assim, que a gente tem um Deus maravilhoso um Deus que é um Deus do impossível, né? E quando o doutor Douglas, né? Ou os médicos aí o doutor Douglas está aqui representando todos os médicos aqui que Deus deixou aqui na Terra para nos ajudar. Então, quando o doutor Douglas não der conta, né? Deus entra com a providência, né? Porque ele é o Senhor do impossível, ele é o médico dos médicos, né? E enquanto a gente puder usar, né? Os recursos que a medicina nos oferece, né? Para a gente estar nos cuidando, fazendo o nosso tratamento, a gente vai usar. e ainda assim, quando os botarem os recursos, Deus estará ali. Então, eu digo para as meninas, assim, que Deus não nos abandona, Ele está sempre conosco. Nós é que às vezes não percebemos que Ele está ali, mas Ele está ali. E se você falar pai, Ele vai falar com você, eu estou aqui, filha, o que queres que eu te faça? Né? Então, assim, Ele está ali para trazer o bálsamo, para trazer o refrigério, para chegar ali com algodãozinho, com um remedinho em seu coração, te trazer a paz, a bênção e a tranquilidade. Então, assim, quando você estiver, assim, passando por um momento difícil, porque às vezes a gente fica batido, a gente fica, né? Um pouco triste, mas isso é normal. Então, você lembra, né? Que Deus está ali e você pode pedir para Ele te dar o ali, que Ele vai estar ali e vai te atender, porque Ele é para todos. Ele é para mim, é para você, é para o Dr. Douglas. E é isso, meninas. Muita força, muita fé e que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos. E abençoe o Senhor também, Dr. Douglas, com toda sorte de bênçãos. Amém. Ok? Que bom. Tchau, então, Nisse. Tchau, meninas. E até amanhã. Tchau, um abraço. Tem mais uma live da Super Mulheres aqui. Um abraço para todos. Ok. Tchau, tchau.